A preocupação com o bem-estar geral da nação, acho que é a obrigação de quem está no governo, não sei se é tarefa fácil, se é difícil, mas o que é certo é que nós estamos a regredir, ano após ano estamos a regredir, cada vez mais somos um país de segunda linha, na minha opinião, e é preciso que mudemos isso tudo.